Olá, hoje no Miscelânea vamos conversar sobre um assunto sério, o suicídio, que é a quarta maior causa de morte entre jovens no Brasil. No mundo, o suicídio acomete mais de 800 mil pessoas por ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a segunda maior causa de morte do planeta entre jovens de 15 a 29 anos. Por isso é tão importante você se informar e ficar atento aos sinais de alerta que vamos abordar neste programa que começa agora. Você sabia que para cada pessoa que comete suicídio existem pelo menos outras 20 que tentaram, mas não conseguiram consumar o ato? E sem contar aquelas que consideraram a possibilidade de tirar a própria vida, mas foram socorridas a tempo pela família e também por instituições como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Isso mesmo, a gente está aqui hoje recebendo a Regina, ela é enfermeira e ela é voluntária do CVV, que é uma das mais importantes instituições de prevenção ao suicídio no Brasil. Seja muito bem-vinda, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, eu e o CVV, que agradecemos a oportunidade. Em setembro, amarelo, fala sobre isso sempre muito importante. Eu já queria começar perguntando para você sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho que você realiza lá como voluntária no CVV. O trabalho do voluntário do CVV é muito gratificante. Nós estamos ali para ouvir as pessoas que ligam para a gente, para escutar, para acolher, para dar atenção, compreender e principalmente a gente oferece muito respeito em relação às pessoas que ligam. Para as pessoas que não conhecem muito a instituição, quais são as formas de atendimento, de contato? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O CVV, ele já existe há 56 anos no Brasil e há 41 anos aqui no posto de São José dos Campos. E nós temos alguns canais de atendimento. Através do CVV.org.br, você tem o chat, você tem o atendimento por chat, você tem o atendimento por e-mail, que não é online, o CVV retorna posteriormente. E através do telefone 188, que hoje a maior demanda do CVV é 188. Certo. A gente estava pesquisando, nós encontramos relatos de alguns voluntários sobre os casos que mais chamaram a atenção, os fatos mais marcantes. E nos surpreendeu ver que, assim, que alguns, por exemplo, pessoas que só ligaram porque queriam ouvir um boa noite, queriam conversar com alguém. Queria que você contasse para a gente, assim, alguns também dos casos mais marcantes que você já ouviu e essa solidão que as pessoas vivem hoje, mesmo estando rodeadas aí, né, de tantas pessoas. Então, o CVV, ele é uma instituição que é acessível a qualquer pessoa. Então, você pode ligar de um orelhão, de um celular, né, então qualquer pessoa pode ligar. Então, a gente tem das mais variadas pessoas que ligam. Desde uma criança de 9, 10 anos, 8 anos, até uma pessoa de 80, 90, né, anos. E as pessoas ligam para ter esse acolhimento. Muitas vezes as pessoas querem ouvir só a voz de alguém. Elas se sentem solitárias, elas se sentem fora do meio social, se sentem realmente muito sozinhas. Apesar de muitas vezes elas terem família, terem filhos, estarem muitas vezes até ao redor de uma família. E esse atendimento, ele costuma ser bastante semelhante, você falou aí de crianças e idosos, ele segue a mesma linha, é a mesma forma que se atende todas essas ligações? É, o CVV, na verdade, o objetivo do CVV, ele está lá para ouvir as pessoas. Então, mesmo uma criança, desde uma criança até o idoso, as pessoas ligam para conversar, para falar. Elas querem muitas vezes desabafar. Elas falam coisas que nem sempre elas conseguem falar para os pais, para os amigos, para a família em geral. Porque talvez ela se sinta ameaçada conversando com a família. E no CVV, a ameaça é zero. Nós estamos ali para ouvir, para acolher, para compreender. E esses ouvintes são voluntários. Como é esse processo? Como vocês são treinados para poder chegar no telefone, atender e conversar com uma pessoa? Então, no CVV, nós temos um treinamento, né? Aqui no Poço de São José dos Campos, o curso é aos sábados e domingos. E depois tem uma sequência de três terças-feiras, né? Com os estágios e treinos. Mas mesmo depois do ingresso, como voluntário no CVV, nós temos constantemente aperfeiçoamento, treinamentos. E ali são ensinadas técnicas? Porque assim como você comentou que vocês recebem ligações de pessoas que só querem conversar e desabafar, devem ter também ligações muito sérias, né? Muito pesadas de pessoas aí que já estão realmente prestes a tirar a própria vida, né? E tem que ter um cuidado para não se desestabilizar e acabar prejudicando ao invés de ajudar, né? Que tipo de... É verdade. Nós temos formas de abordar, né? Durante uma conversa a pessoa, fazendo com que ela se sinta muito à vontade em poder falar aos próprios problemas. Até para criar uma relação de confiança. Porque a pessoa que liga para o CVV, ela precisa sentir essa confiança do voluntário. Esse anonimato, sigilo, essa compreensão, sem julgar, sem criticar, sem querer direcionar o que essa pessoa deve ou não fazer. A gente teve até conversando aqui antes do programa começar, sobre a calma com que você fala, que a gente estava testando tudo aqui, como a gente se conversa. E a diferença que eu tenho, por exemplo, para conversar com você. E você disse que isso também é uma questão de treinamento, né? De como se falar, de como a pessoa recebe isso. E como passa por esses estágios de treinamento também? Então, são exercícios constantes, né? Nós, voluntários, treinamos, fazemos muitos cursos, né? E é realmente a linha de trabalho do CVV. Você imagine a gente ligando para um local, onde a gente se encontra aflita, desesperada, e a outra pessoa do outro lado da linha fica mais agitada até do que a própria pessoa que ligou. Então, por isso que é importante esse voluntário, ele tem essa consciência, que a gente precisa passar naquele momento que a pessoa liga, muita segurança, para que o outro possa chegar até nós e se abrir. No caso, você é enfermeira, mas qualquer um de nós, profissional de nenhuma área, podemos atuar como voluntária? Qualquer pessoa pode ser voluntária do CVV. Tem que ter acima de 18 anos, ter uma disponibilidade de 4 horas semanais e ter muita vontade de ajudar o próximo. Está vendo? Não é nada absurdo, né? Em termos de dedicação de carga horária, sim. Sim. Não, né? E com certeza deve te fazer um bem enorme, né? Saber que pelo menos um pouquinho você está conseguindo ajudar, né? Muito. E não são só pessoas que estão depressivas, tristes, que ligam para o CVV. Muitas vezes a pessoa liga porque ela foi promovida. Ah, é? Então ela liga, olha, você fez parte disso, dessa passagem, desse momento bom. Então o CVV também tem esse lado bom. E há retornos, às vezes, tipo, olha, eu liguei, falei, conversei uma vez, aconteceu isso aqui, agora estou ligando de novo. Vocês recebem alguns feedbacks? Acredito que não seja a intenção de vocês também que se vá atrás desses feedbacks, mas acontece, às vezes, de aparecer alguma coisa assim? Então, hoje o telefone 188, ele é nacional. Ou seja, o posto aqui de São José dos Campos, o voluntário, ele pode atender tanto uma ligação de Sergipe, outra de Pernambuco, de qualquer estado, cair aqui. Então, dificilmente a ligação, ela se repete. Pode acontecer, mas não é comum. Mas isso vai nesse tempo agora que se tornou nacional, né? Isso, desde o final de 2017, se estendeu, né, nos 23 estados, mais o Distrito Federal. E é uma oportunidade, realmente, a ligação é gratuita e isso ajuda bastante a pessoa a procurar o CVV. Bacana, a gente vai parar um pouquinho a nossa conversa para o intervalo e você não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. Até mais! Oi, já estamos de volta com o Micelânia. Hoje a gente está conversando sobre suicídio. Estamos aqui com a Regina, que ela é voluntária do CVV, Centro de Valorização à Vida. Contando sobre a experiência, né, de trabalho como voluntária no CVV, atendendo a ligações e dando um socorro, prestando um socorro de ouvidoria para as pessoas, né, para quem precisa. E no outro bloco a gente estava falando um pouco sobre a solidão. Agora eu queria que você falasse quais são outros problemas recorrentes que podem levar a pessoa ao suicídio, pelo que vocês observam nas ligações que recebem pela sua experiência. Bom, existem vários fatores que podem levar a pessoa ao suicídio, né? Transtornos mentais, desorganização familiar, o bullying, o isolamento em geral, a pessoa que acaba se isolando com o meio social. São vários fatores. Vamos falar, assim, um pouco sobre papéis, né, sobre isso. Qual o papel da escola, da família, dos amigos, nessa atenção, né, essa pessoa de observar, talvez, alguns sinais. Acho que é mais um exemplo de como voluntário, como você, como estar como voluntário na vida das pessoas, mesmo não fazendo parte do CVV, não podendo estar, né, como que a gente pode aprender, o que a gente pode aprender com vocês para praticar na nossa vida? Bom, falar sobre suicídio sempre foi um grande tabu. Agora que está se abrindo muito mais a informação, por conta até do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha de conscientização da prevenção do suicídio, e também com o objetivo de alertar a população da realidade do suicídio no Brasil. Então, na verdade, a prevenção do suicídio tem que ser composta por todos, ajudada por todos. Família, escola, os amigos, todo o meio social, através do quê? Da informação. Você falou também sobre várias questões que podem levar ao suicídio, desde uma coisa que nos pareça mais simples, com a nossa vivência, com a nossa carga que a gente tem, até umas coisas mais preocupantes. Então, deve chegar todo esse tipo de ligação também. E aí, depois, que se desliga o telefone, como se trabalhar isso pessoalmente, interiormente, em questão de emocional mesmo, de voluntária? Olha, a pessoa que acaba ligando, a gente vai conversando, né, e a gente percebe que essa pessoa vai se sentindo muito melhor, depois que ela consegue desabafar, esvaziar aquilo que estava causando ansiedade, angústia, sofrimento. Então, para a gente, é muito gratificante essa sensação em que o outro, quando fala, nossa, que bom ter conversado com vocês, eu me sinto melhor. Então, é dessa forma que o CVV procura ajudar, realmente, ouvir para que as pessoas possam se comunicar, possam falar o que elas sentem. E às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, ah, fulano disse que vai se matar, quem fala que vai se matar não se mata nada. Você acha que quando a pessoa verbaliza isso, ela está pedindo socorro, ela está pedindo me ajuda? Sim, ela está pedindo ajuda. Se a pessoa está falando para você, para os amigos, para a família, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não queria viver, é uma pessoa que está pedindo ajuda. E a gente tem que olhar com um olhar especial para essa pessoa. E é triste que às vezes as pessoas não entendem isso, né? E falam, ah, a gente já ouviu muito isso, né? Ah, quem vai se matar não fica falando, né? Não anuncia, porque aí não queria nem ir para atrapalhar. É que muitas vezes a pessoa, ela tem aquela queixa, ela repete muitas vezes a queixa com a família, e a família acaba não levando muito a sério. Mas é sempre um sinal de alerta. E hoje também a gente tem aí as redes sociais, né? Que as pessoas abafam muito nas redes sociais, né? Está aí mais uma oportunidade da gente ver que alguém não está bem, né? Sim, é uma tensão, né? Porque às vezes é, ah, espero que fique bem. E você nem... Oi, está precisando conversar? Quer falar alguma coisa? Você expor a esse ponto, né? De fazer um texto enorme, colocar na rede social seus sentimentos, suas angústias, ela está precisando de ajuda. Certamente não tem ninguém na intimidade. É, eu acho que hoje em dia, com esse... São tempos modernos e redes sociais, que da mesma forma que aproximam, muitas vezes afastam, né? As pessoas. Então é importante a gente ainda ter aquele contato próximo do amigo, da família, os pais conversarem com os filhos, né? Os amigos, tem a questão do bullying hoje, que é muito forte na escola, né? Que leva as pessoas a terem baixa autoestima, baixa estima. Então é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Eu fico admirando, admirando ver a calma como ela fala. Porque... E como ela... Ela esteve conversando aqui com a gente, antes do programa começar, de como isso faz bem. Eu quero dizer, pra você como pessoa, o quanto isso te enriquece, o quanto isso te satisfaz, agora ali no mais íntimo mesmo. Saber que a gente pode passar um pouquinho de paz pra uma pessoa sequer, já valeu a pena na nossa vida. Então é isso que é o objetivo mesmo, a gente poder conversar, ouvir, acolher, compreender, de uma forma tranquila. E aceitar o outro mesmo, da maneira como ele se apresenta pra gente. De uma forma calma. E a gente lê muitas notícias, né, sobre o impacto das séries de televisão, de games também. Às vezes eles até relatam o nome de uma série, e aumentaram os suicídios depois dela. Lá também vocês ouvem isso? Ah, eu vi em tal lugar, eu vi no jornal, eu vi numa... Vocês sentem esses... Da onde tá vindo, assim, esse incentivo, essa motivação, a falar com a própria vida? Às vezes, quem liga, faz algum tipo de comentário, né, e a gente deixa bem à vontade esse jovem, ou essa pessoa que liga, pra que ela fique à vontade pra falar. Mas a gente realmente tem acesso a essa informação através também das pessoas que ligam. Eu não sei se você viu recentemente um caso aí que ficou super polêmico, de um livro infantil que queria levar o menininho, né, pro mundo da imaginação, e ele precisava comer uma maçã, engasgar longe de qualquer pessoa. E isso repercutiu muito, assim, né, nas escolas, entre os pais. Gerou essa preocupação. Então você acha, assim, que os pais devem conversar com os filhos em casa, dizer que isso acontece, explicar, falar sobre suicídio com os filhos? Eu acredito que sim. Eu acho que os filhos têm que sentir a confiança em poder conversar com os pais. E ouvir realmente esses filhos, sem julgar, sem criticar, prestar atenção no que eles estão dizendo. Inclusive, entre linhas, o que esse adolescente, o que esse jovem, o que essa pessoa tá querendo dizer, por trás de tudo que ela fala. Porque, às vezes, passam alguns detalhes que, às vezes, a gente não percebe. E aquela pessoa tá passando uma mensagem que tem alguma coisa errada. E a correria do dia a dia, às vezes, a gente acaba não prestando atenção. Mas é importante ouvir. Agir como um amigo, não como um juiz. Agora eu quero que você fale um pouco com os potenciais voluntários que podem estar nos assistindo agora. As pessoas que estão aí criando um interesse em fazer parte e doar o seu tempo e sua atenção. Para que você fale um pouco com eles, diretamente, como voluntária. De voluntária para potenciais. Então, o CVV sempre precisa de voluntários. Todos os voluntários serão sempre bem-vindos, né? Depois que eles fizerem o curso, eles acabam ingressando. Aqui em São José dos Campos, é SãoJosé dos Campos arroba cvv.com.br Desculpa. SãoJosé dos Campos arroba cvv.org.br É o e-mail para contato das pessoas que querem interessadas em fazer o curso. Mas no Brasil inteiro é só acessar o site do cvv.org.br e as pessoas têm as informações como é que elas podem ser voluntárias em qualquer região do Brasil. Lembrando, então, também que o atendimento é nacional. Você pode descalar 188 que certamente vai ter alguém assim como essa moça tão boa, tão tranquila para se conversar para te atender e saber te auxiliar. Nem de te auxiliar, é te ouvir. É te ouvir. Você está disposta a te ouvir. Muito bem, gente. Também é legal falar do trabalho que você tem no site. Tem muitas informações. Eles têm essa cartilha falando abertamente sobre suicídio. Então, se você tem uma escola, se você trabalha com criança, enfim, né? Qualquer que seja o seu público, existem esses materiais já prontos, disponíveis lá no site que você também pode usar para trabalhar, para conversar sobre esse assunto, né? Então, bom, queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. parabenizar também pelo seu trabalho. Parabéns mesmo por essa sua missão, essa sua dedicação a ajudar as pessoas e fazer a diferença. Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada. É uma obrigação nossa, né? É uma obrigação. Mas muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido útil para todo mundo que está assistindo aí. Bom, e o miscelânea vai ficando por aqui. Caim, aqui, bora falar das nossas redes sociais. A TV Univap lá no Facebook, facebook.com.br TV Univap Instagram também arroba TV Univap e para rever esse programa aqui mandar para os amigos corre lá no youtube.com.br É isso aí. A gente se encontra aqui no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.